Meu vizinho jogou O seu quintal, quintal De repente trocou O tremendo massacal Olha aí quando alguém lhe perguntava Que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço, isso nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço, isso nasceu aí É, mas foi pintando sujeira O patão não estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram ao ver Todo dia uma aglomeração E deram um bote perfeito E levaram todos eles pra averiguação E daí? Na hora do sapé Cai aí, o safado gritou Não precisa me bater Que eu dou de bandeja Tudo pro senhor Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia E também sei quem plantou Quando os federais Grandiari levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Quando os federais Grandiari levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Pois conheço a semente Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Quintal O peregris jogou Um tremendo matagal Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal Certo O peregris jogou Um tremendo matagal Olha aí quando alguém lhe perguntava Que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí É, mas foi pintando sujeira O patão estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram Ao ver todo dia uma aglomeração E deram um bote perfeito E levaram todos eles pra averiguação E daí? Na hora do sapé Caia é o sacoado Gritou Não precisa me bater Que eu tô de bandeja Tudo pro senhor Olha aí Eu conheço aquele mato que pia E também sei quem plantou Quantos federais Grampiaram e levaram O vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Quantos federais Grampiaram e levaram O vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Quantos federais Grampiaram e levaram O vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Quantos federais Grampiaram e levaram O vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Obrigado.